Amigo português, quero ver quem fala certo e quem fala aquela beleza Temos analisado muita gente por aí Eu vi, tá na sujeito que deu vontade até de rir Foi na estação de ônibus Ou será que é tipo o jogo que eu vi um cara pedir bilhete de entregação Na hora do almoço teve outra fascinante O cara disse que pagou um dique restaurante ao lado Logo, logo começou a acusação O cara que chamou Galvão Moet Mauro Galvão e perguntou ao seu amigo O motor do seu 1 milhão ponto 6 Será? Brasil Que beleza Se eu sou brasileiro, quem que é língua portuguesa? We're about you Brasil Que beleza Se eu sou brasileiro, quem que é língua portuguesa? Um sujeito me dizia que morou no estrangeiro Esqueceu como é que se falava brasileiro Eu fiquei indignado só de ver Tem muita gente que escreve meu Brasil com o seu Ouviu uma mina dizendo que tava com problema Na verdade ela vem voz Se liga no esquema É gíria que dominou todo o nosso país Tô a pão parceira que eu tô feliz Se liga, fica esperto, tô firmeza Já ouviu dizer que bonita já não se põe na mesa Se Deus não querer Tô na parada Tô na parada Principalmente quando a vez me acontece o previsto O meu olho tá ardendo e deve ser um sisso É óbvio que é isso que nós tá querendo Eu vou no banheiro ou eu vou ao banheiro Pra mim não dá mais ou pra eu não dá mais Mas não precisa bater cabeça no muro Pois ainda tem o dicionário que é o pai desburra Se você achou ridículo essa é a minha canção Pede pro governo pra acabar com a corrupção Beba pra cultura Beba pra escola Comida pras crianças ao invés de xeracola Eu posso ser um idiota Mas dê meu recado Muita gente que pode tá aí calado Brasil Que beleza Se eu sou brasileiro Quem que a língua é portuguesa? Eu vou no banheiro Brasil Que beleza Se eu sou brasileiro Quem que a língua é portuguesa? Vamos lá me embora Brasil Olha galera Que beleza Brasil Brasil Que beleza Brasil Terra de Caetano Terra de Chupim Brasil Que beleza Brasil Valeu galera E esse foi o som do Camarada Aqui na Turma da Cultura Eles ficaram em primeiro lugar No Fico que é o festival lá do Colégio Objetivo Só de banda A última banda que tocou Os Camarada Ele curtiu pra caramba né Miranda Fala aí Foi muito massa Relogiar a galera A letra é muito inteligente Que a galera tem carisma Tem a mão Tocam bem né Essa banda aí surpreendeu Essa galera aí ó Passou no coador A gente vai aproveitar um pouco da banda campeã do Fico Na verdade os Camarada Mais uma então Pula aí Pula aí Que eu quero ver Não solta os Camarada Alô Alô Rapaziada Tô chegando na parada Quero ver você me encheitou Tá rolando o clima no salão Vários mano Várias milhas Várias veja na mão Há muito tempo Tô rolando na quebrada Eu tô no braço de conversa afiado Tu não me conhece Mas já deu hora marcado Porque meu irmão Prazeros camarada Eu sou amigo da galera E me garanto Mano branco O que que você for Esse segundo tran Hoje é dia de festa Vamos chegar Se tiver tempo Desconverte Deixa ela lá Aqui é nosso lugar Nosso pico Esquenta não Sujou Apito Vamos tocar o puteiro Fazer a casa cair Sai do chão galera Pula aí É Pula aí Pula aí Esquema na área Tá na área Casa vai cair É Pula aí Pula aí Super espécie É que chope Que chupou É Pula aí Pula aí Esquema na área Tá na área Casa vai cair É com você Pula aí O chupé É sua Hoje a festa é sua Hoje a festa é minha De quem vier Atenção Cueca de plantão Eu não sou ladrão Mas vou roubar tua mulher Tá vendo aquela mina Com cara de perua Diz que está na sua Mas só quer a tua grana E vai pra cama Com bacana Me diz que é bonado Coitado Aí que ela se encana Mas eu não tô aqui Pra falar mal de ninguém Se tem caramba eu vou Se não eu vou de trem Sou um maluco da cidade Que só quer mentir Sai do chão galera Pula aí É Pula aí Os camaradas Tá na área Casa vai cair Sub-estame Diz que é Diz que é Os camaradas Tá na área Casa vai cair Agora na palma da mão Estula a ser Estula a cor Estou estressado Alucinado Humilhado Humilhado por mais Um tal de deputada Do santa periferia Que tinha galeria Saindo a correria Do safado Até coisa que ninguém Vai acreditar Os camaradas Fane que E alegria É fazer você sorrir A galera da TV Cultura Pula aí É Pula aí Pula aí Os camaradas Tá na área Casa vai cair Segura Moleque Pula aí Pula aí Pula aí Pula aí Que eu quero Pula aí Pula aí Pula aí Pula aí Pula aí Boa aí!